Bem viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo, hoje voltamos àquele correio que eu recebi da Tops Alemã e não vamos agora desta vez continuar já com as aberturas da liga, vamos sim fazer aqui a abertura de um produto que eles então me enviaram como sabem enviaram também este produto que vocês estão a ver que é então uma coleção dedicada ao Bayern de Munique que diz então que, lá está, The Office of Eman, portanto isto será a coleção oficial Bayern de Munique desta época, portanto 2021-2022 portanto serão cromos, estou aqui a dizer sticker e depois aqui por baixo, vamos tentar pôr aqui bem, diz que então contém um álbum portanto uma cadraneta com um póster XXL e todos os cromos aqui incluídos, depois aqui por trás tem aqui já algumas referências como podem ver a própria cadraneta em si, os cromos e também pelos vistos uma espécie de tabuleiro de jogo portanto há pelos vistos também para fazer como na Matcha Tex, fazer aqui um tabuleiro de jogo vamos lá então ver como é que é isto, bem isto está rasga logo assim, vamos já fazer se calhar aqui por este lado assim sim, agora já está a sair bem, bora lá malta, portanto eu estou aqui com algum receio a verdade porque aqui deste lado como podem ver está aqui um bocadinho já danificado, como aconteceu ali no starter bag portanto veremos se isto não afeta, espero que não, mas é difícil portanto bora lá, isto não tem cá nada, portanto como podem ver tem aqui até uma cadraneta portanto como podem ver é pequenina, parecia maior por causa do tamanho ali do envelope mas neste caso aqui não, como podem ver é uma cadranetazinha pequenina é quase como se fosse aqui um guia, não é? como chamam em inglês um booklet, portanto como podem ver está aqui portanto está giro, está giro, está engraçadinho digo-vos já que até o papel parece-me ser um bocadinho de melhor qualidade que as cadranetas da Topps digo-vos já, portanto acho que não está nada mal portanto tem aqui até uma introdução, aliás um índice que diz até o poésia, um mão fixe, não é? a gente percebe, bué, exato, tudo, eu percebo tudo tudo o que está aqui eu percebo Das Team, eu percebo, Das Team é a equipa Der Trainestab, portanto isto deverá ser o centro de treinos, algo assim ah, sim, exato, Verden, Midfield, Midfield, Angreif isto é posições, não me engano, eu sei que Angreif é um avançado e o Midfield é, lá está, Midfield é inglês portanto neste caso é parecido com o inglês ok, depois temos a história do Eernick a Frauen, portanto Frauen serão as mulheres a Allianz Arena, portanto claramente será o estádio o museu, portanto é que há umas coisas que eu já percebo mas isso vamos ver agora rapidamente já agora ver aqui o que é que temos aqui de mais portanto temos aqui não sei se isto serão autocuantes da coleção mas não me parece, isto parece mais ser aqueles autocuantes que muitas vezes a gente gosta de colar nos cadernos não é, da escola está fixe, está fixe, por acaso está engraçado podem ver, temos aqui o Evandowski aqui a piscar o ouro por acaso coloquei isto na imagem que eu coloquei no correio não sei se não foi esta mesmo não sei depois temos aqui o Muller temos também aqui o Museala temos aqui o Kimish temos aqui a mascote com as suas camisolas, se não me engano todas elas a camisola está aqui o emblema enfim, está giro que o Allianz Arena também parece um pneu, não é? ao contrário assim de lado e depois temos então aqui isto serão os cromos exato, estão aqui como podem ver isto não é saquetas nem nada portanto os cromos vêm todos aqui é só destacar e colar digo eu está fixe, está fixe por acaso lá está acho que a piada das coleções de cromos é mesmo chegarmos a comprar saquetas e depois trocar isso tudo, isso é que tem a piada mas pronto eu acho que a Topps neste caso preferiu logo lançar a coleção completa já não é a primeira vez que a Topps faz isso já houve outras coleções que também saíram por cá que vinham logo completas dou o exemplo daquela Matcha Tex daquela atualização Matcha Tex que saiu por cá que até tinha o Benfica se bem se lembra que vendeu bem vendeu bem digo já porque tinha lá como tinha a coleção exclusiva do Benfica muitos estrangeiros interessaram-se por isso depois temos aqui a continuação portanto está muito giro está muito fixe depois tem aqui cromos temos visto de história não é temos aqui equipa a ganhar em 87 não em 87 eles não ganharam mas isto é o troféu deles conseguem ver aqui isto é o troféu deles porque em 87 eu lembro-me claramente quem ganhou a Liga dos Campeões que era isso que eu me estava a lembrar foi o Porto como é óbvio depois temos aqui uns cromos maiorzinhos temos aqui o Kimmich o Kuisance o Roca o Mubar o Tovisou o Sabitzer Gnabry Sané Musiala Comano Lewandowski Chopomotins são os jogadores mais para o ataque com exceção se calhar aqui do Kimmich isso tudo mas depois aqui digo eu que são os jogadores mais defensivos cá estão os guarda-redes Neuer e o Reich acho que se diz assim Nagelsmann Pavard Lucas Hernandes o Pamekandian o Suwe Richards Alfonso Davis Stanisic e o Goretzka muito bem e depois aí também temos direito a cromos verdadeiros muito fixe muito 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 fixe mesmo digo já malta está muito fixe isto portanto está fixe está fixe espetáculo espetáculo pena é os cromos serem pequeninos aqui neste caso mas está muito giro está muito giro muito giro mesmo até vocês podem ficar aqui com uma ideia como é que as próprias digamos as fábricas dos cromos fabricam as coisas não é como podem ver são aqui folhas grandes e depois há de haver sempre alguém que vai cortando aqui os cromos neste caso aqui não é preciso como é óbvio porque já são destacáveis e nós é que fazemos isso mas como podem ver ainda se pode falando se calhar aqui um nível mais de gestão como podem ver ainda há aqui se calhar um papel bralhante que não foi podia ser aproveitado não é para outras coisas porque supostamente o papel bralhante é sempre mais caro e depois temos aqui o póster que é gigantão mesmo bem só abrindo assim um bocadinho já está assim isto ocupa já o ecrã inteiro aqui depois ainda temos mais assim portanto ainda vou virar assim como podem ver nem dá para ver tudo e depois ainda está maior ainda portanto o que eu vou virar é ao contrário nem vou desdobrar ficar assim pronto ok mas está bem isto é enorme mesmo a caderneta é pouca nina mas o póster é enorme vamos ver então a caderneta portanto a caderneta como eu tinha dito é o tal índice depois aqui isto deve ser para escrevemos aqui a quem é que pertence esta caderneta dá alguma ideia ok coisas aqui que obviamente já não percebo depois mais outras coisas que eu já não percebo ok está fixo ok ok obviamente com os cromos a gente fica a perceber um bocadinho melhor mas isso depois vou ter que colar cá está a tal imagem do Levan Dovski a piscar o olho muito bem ok muita coisa aqui mas ah e cá está começamos então aqui já com a equipa digo eu não é Bayern Munich depois aqui o treinador o Nagelsmann Gluck Zembrode Topmoller Breutsch e Tapalovic portanto isto será a equipa técnica depois temos agora sim jogadores Manuel Neuer temos com o Hugo Reich também o Freud portanto os três guarda-redes Neuer obviamente tem o destaque porque é o guarda-redes principal claro portanto temos direito a três cromos Pavard pois isto temos visto dois cromos para cada jogador Pavard Lucas Hernandes Upamecano Nianzu Sule Richard Davies Sar Stanisic Goretzka Kimmich Roque é bem aquilo que vimos há bocado não é estou basicamente a repetir-me Kuzan Sabitzer Tolisso Muller Gnabry Sané Musiala Coman Lewandowski Chopom Boting depois aqui é um cromo que já está colado aqui não é digo eu como quem diz já está impresso mas tem aqui o resto portanto isto serão os equipamentos do Bayern depois temos aqui a história do Bayern começou em 1900 pelos vistos deve ter sido quando foi fundado depois The Mineshub 32 65 67 69 79 enfim pois isto obviamente é muito melhor é que os cromos já colados 87 que é aquilo que eu estava a dizer há bocado 2021 quando eles ganharam as Champions 2020 também ganharam as Champions claro enfim depois temos aqui a equipa feminina e pelos vistos há um cromo para cada uma digo eu e além destes cromos que fazem então a equipa portanto uma coisa boa daqueles cromos que estão já impressos é que de certeza absoluta que eles vão casar não é casar acho que percebem a ideia que eles vão combinar que vão ficar bem não é que muitas vezes a gente calha um cromo deste depois passado umas chaquetas calha outro ou no outro dia ou na outra semana enfim como quiserem e já não combinam bem não é neste caso de certeza absoluta que vão combinar portanto aqui as jogadoras obviamente que enfim é um grande nome Vigozdotir esta claramente é islandesa porque é um nome tipicamente islandês Bernstein Dalman talvez conhecia aqui alguma Kumagai conhecia Kumagai porque é jogadora japonesa seleção japonesa Simon Heingrin já agora a ver aqui não daqui acho que não conheço mais nenhuma por acaso ora mais uma islandesa claramente exato não Dami Janowicz esta também acho que conheço apesar do nome acho que é alemã depois temos aqui a Lens Arena claro temos o museu temos Rattelsite ok portanto isto vão fazer aqui umas matemáticas quaisquer portanto isto obviamente para perceber melhor depois temos aqui um questionário temos pelos vistos aqui deve ser qualquer coisa para ganhar prémios mas deve ser exclusivo lá está a Alemanha depois temos o Kids Club que já vimos na caderneta da Liga Alemã portanto também fazem aqui devem ser desenhos até um dos miúdos temos a mascote do Bayern andar pela Europa pelos vistos aqui também com o Chrome depois depois mais qualquer coisa e é bem que a grande palavra e os alemães são mesmo peritos em terem palavras enormes portanto temos epá eu nem vou contar mas são pá umas 30 letras na boa digo eu 30 letras digo eu acho que deve ser mais que a nossa maior palavra não sei mas se calhar não depois cá está o mundo do Bayern e os resultados que o Bayern conseguiu até ser impresso então esta coleção impressa esta coleção portanto exato isto é tudo da Liga digo eu acho que é da Liga e foi então até 23 do 10 portanto como dá para perceber isto foi impresso depois de 23 de Outubro e pronto malta portanto ficamos então hoje por aqui obviamente que agora não vou colar aqui os cromos mas se calhar depois poderemos ver com mais detalhe como fica num outro vídeo se calhar juntamente com a cadraneta do Borussia de Dortmund como sabem também foi uma das coisas que a Tops enviou eu comecei pelo Bayern portanto é o campeão mas obviamente vocês daqui a uns tempos vão ver a cadraneta do Dortmund e se calhar depois espero que sim vou então mostrar como é que fica a cadraneta com os cromos já colados ok malta ficamos até hoje por aqui espero então que tenham gostado sim já sabem o vosso gosto muito importante como sempre os vossos comentários também serão sempre bem vindos claro subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos até em mais vídeos ok malta fiquem bem e até à próxima tchau